Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você adicionar a sua foto de perfil lá dentro das configurações do Spotify. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar ajudando a família Jota Techphone. Bom, vou estar vendo o Spotify aqui no meu celular, logo em seguida vou apertar nessa última opção que tem aqui do lado, nessas três do lado direito superior. E vai ser as configurações e aqui dentro você vai apertar em perfil, ver perfil. Logo em seguida vai aparecer aqui o seu perfil e vai ter editar perfil, aperta em cima e após isso vai vir em trocar de foto. Apertou em cima, vai ter escolha foto, tirar foto, você aperta em escolher foto, vai estar apertando em permitir, logo após isso vai abrir diretamente na sua galeria e você vai escolher a sua nova foto de perfil. Pronto, já escolhi aqui a minha nova foto de perfil para estar trocando aqui dentro do Spotify e vou apertar em use a foto. Pronto, a partir desse momento já apareceu aqui como vai estar lá dentro da moldura do Spotify e vou apertar em salvar. Vai estar salvando as minhas alterações e logo em seguida após terminar de carregar essa opção, já vai estar aqui a minha nova foto de perfil dentro da minha conta do Spotify. É muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTecfone. Pronto, já escolhiu aqui.